Emanuel Coelho, no violão, João Ferreira. Os cantadores para esta noite da Ilha de São Miguel, um cantador veterano, um cantador sábio, um cantador que trabalha as cantigas como ninguém. Senhoras e senhores, José António Pimentel. E agora, com um grande aplauso, porque os aplausos ainda são de Rórla. Deem um aplauso. Um grande aplauso para aquele que é vosso, muito vosso e só vosso e um grande cantador. Senhoras e senhores, Germano Braga. Aplausos 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 É sempre que vai recebido Todo o que chega de fora É morte, é céu da sal Teu encanto e alegria Para esta produção Feita-lhe Santa Maria Sabes que é o seu coração Para que errado ninguém pense Porque mantém a tradição O nosso povo mariense Que cada quadra que eu faço Alegremente subi Cada uma seja o abraço Para quem está a ouvir E em cada eu que fizer Com amor e alegria Bem-vindo a Santa Maria Para que mantém a tradição É buscada É buscada Germano E estendo a mão É buscada Prova de laço Prova de laço De comprimento Para mim Estás a falar Para a verdade Juntos de pessoas Amigas Quando há Quando há Pura amizade Ajuda A fazer Em cantidades Sabes bem Que é a verdade Eu não quero Eu não quero Ter engano Olha que a Nossa amizade Já durava Já durava Muitos anos Para a verdade Para mim Para mim É o incosto Melhor Sem Ter engano Me sentir bem disposto Ao lado do teu germado Tu hoje és meu amigo Te digo José Pimentel Já foste meu porto de abrigo Ao cantar em São Miguel Porque lás tens passos certos Até dá gosto de ver Este sangue de braços abentos Juro bom pra te receber Meu amigo a cada passo Lembro cada cantoria De mexe mamãe Leia que eu faço Quando és a santa marida Ao germano Eu te conheço E te guardo o respeito E olha que te agradeço Aquilo que te tens feito Esta aí Esta aí Deia-me agrada Mas não há necessidade Tu não me agradeças nada É só pura amizade Eu, filha, santa maria Ah, você, filha tão linda Mas é tanta alegria Agora maior por ainda Meu coração já chorava Com saudades De São Miguel Com tantas saudades Que eu estava De cantar com Pimentel Não é vergonha chorar Olha, chora, muita gente Chora pra desabafar O pior coberanção sente Quantas vezes eu imploro E ouve bem O que eu te digo E quantas vezes eu choro Por não ver o bom amigo Por não ver o bom amigo Eu vejo que Te tens razão Na tua quadra tão linda Mas quando o choro Curou o coração O choro é maior por ainda E ouve em Santa Maria Estar contigo A cantar Imagina A cantar A cantar A cantar A cantar A cantar É alegria É alegria É alegria A 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 alegria Nas outras ilhas é verdade Veio a maldita pandemia Afastar a amizade Ela já estava na voz Já não se nota muito na terra Mas agora está começando É esta maldita guerra Bem isto tem que se encerra Onde Deus estendeu o véu Não ligamos a essa guerra Estamos no cantinho do céu E escutem este mincalense Que eu agora por isto a cantar Palmas para a queda georgense Pelo que se está passando São palmas De coração Que hoje estão a dar Mas olhem que neste vulcão Deus tudo pode recalmar E pediu o povo em geral Que hoje está a nossa vida E para a Câmara Municipal Penso da mesma maneira Por isso eu aqui estou Cantando de coração E para quem organizou E para quem organizou Também para a Associação Eu pedi com alegria Eu pedi com alegria Para a Câmara Municipal Para os votares de Santa Maria Para ajudarem ao festival Para que ninguém se iluda E valha-me que Santo Cristo Porque se não fosse A vossa ajuda Não se conseguiria isto Alegra nem para sorrir Alegra nem para sorrir Eu já vi Grou para a cestinha Para o povo que está a ouvir Que linda sala Que maravilha Agora palmas vou pedir Para o cantador da vossa ilha Para manter a tradição Falha-me Nossa Senhora E hoje aqui neste serão Só veio Quem isto adora E dai-lhe palmas então Para o cantador Que é de fora Nossa Senhora Senhoras senhores, que eu ouvi direi docemente, nota-se que são apreciadores, vejo que está contente, deem palmas para os tocadores que estão a tutar para a gente. E agora, para terminar, dou-me a mão na ira de frente, hoje aqui neste lugar. Não podia estar ausente, palmas todos vão-nos dar para quem está aqui presente. E vamos já para o segundo desafio. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-83-2373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.